Deus seja louvado. Amém. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor amado, eterno e santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa, primeiramente, para pedir perdão de todas as nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa. Queremos agradecer pelo fôlego de vida. Queremos agradecer por mais um dia que se inicia na Tua presença santa. Queremos pedir que o Senhor venha nos proteger de tudo que é tipo de mal, Senhor, e que o Senhor venha nos afastar de tudo que não deixa o Teu operar em nossas vidas. Afasta de nós os raivosos, os mentirosos, os traiçoeiros, aqueles que bendizem com a boca e maldiçoam com o coração. Venha nos guardar, Senhor, e nos proteger das pessoas falsas e mentirosas, Senhor. Ensina, Pai, nós discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Dá a palavra de vida eterna na nossa boca, que nós possa orar por todos aqueles, Senhor, que nos afrontam, Senhor, orar por aqueles que são arrogantes, para que o Senhor entre com provisão e providência na vida deles e entre luz e entendimento no coração e na mente deles, para que eles possam se tornar uma pessoa melhor, ó Pai. Entra, Senhor, com tudo que o Senhor tem de bom sobre as pessoas que estão perdidas, ó Pai, que estão sem uma direção, coloca, Senhor, todo o Teu poder e a Tua glória, Senhor, sobre aqueles que estão fracos, abatidos, ó Pai, para que eles possam sentir a Tua presença, Senhor. Dá entendimento, sabedoria. Protege as crianças, Senhor, que vivem em lares tribulados, perturbados, ó Pai. Muitas crianças vivem no meio das drogas, ó Pai, tendo que conviver com pais viciados, ó Deus, da eternidade. E aonde esses pais dizem que tudo é normal e que nada está afetando o Senhor. Abre os olhos deles, ó Pai, para que eles possam enxergar o mal que eles estão causando aos seus próprios filhos. Muitos, ó Pai amado, eterno e santo, não entendem. Muitas crianças, Senhor, estão vendo tudo e querem falar, Senhor, mas não tenham, Senhor, a coragem, ó Pai. Ó Senhor de santidade, entra com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor. Muitos têm pedido oração, Senhor, para seus filhos, para seus netos, Senhor, que estão perdidos, Senhor, no vício, ó Deus amado, eterno e santo. Muitas crianças, Senhor, estão vindo ao mundo e já estão vindo num lar, Senhor, aonde os vícios já estão tomando conta. Senhor, tem misericórdia dessas criancinhas que ainda nem nasceram, Senhor, e já estão, Senhor, passando por prova, luta dentro do próprio ventre de suas mães, ó Deus da eternidade. Tem misericórdia, Senhor, ajuda que essas mães, Senhor, que estão perdidas nos vícios, Senhor, venha, Pai amado, eterno e santo, ter força, Senhor, de largar, Senhor. Entra com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus da eternidade. Sabemos de tantas coisas, Senhor, que entristece o coração nosso aqui na terra. Imagina o quanto o Senhor deve estar triste aí no céu de olhar para essa baixa terra e ver que tudo está se perdendo, Senhor. Ó Deus, fortalece, Senhor, todos aqueles que Te procuram, Senhor, e aqueles que ainda não Te procuram, ó Pai. Abrir o entendimento espiritual para que eles possam conhecer o amor de Jesus Cristo, que morreu por nós no duro madeiro da cruz, para apagar as nossas transgressões, os nossos pecados. Entra, Senhor, com o Teu poder e com a Tua glória. Olha, Senhor, pelos enlutados, Senhor, que perderam os Seus entes queridos nesse ano que passou, Senhor. Entra, Senhor, com o bálsamo consolador, Senhor. Suaviza essa dor, ó Pai amado, eterno e santo, que eles sintam somente a saudade, como uma pessoa falou esses dias para mim. Chorar de saudade, sim, de tristeza, não. Assim, Senhor, que essa saudade, Pai amado, eterno e santo, seja uma saudade, Senhor, suave, Pai, sem dor, sem tristeza, Senhor. Entra, ó Pai eterno, santo e glorioso, em cada coração, Senhor. Manda anjos do céu, Pai, para que possa o Senhor entrar com provisão e providência na vida de cada um, Senhor. Manda seus anjos, ó Pai, conforme o Teu querer e conforme o Teu poder, ó Pai. Que o Senhor faça tudo conforme o Teu querer e não o nosso, Senhor. Somos tão pequeninos, Pai. perdoa porque não sabemos pedir, Senhor. Porque não pedimos com humildade, Senhor. Tira, Senhor, a nossa forma arrogante de falar, Senhor. Que nós possa falar manso e humilde, Senhor. Que nós possa falar com o Senhor, dando tudo o que o Senhor merece, toda a honra e toda a glória, Pai. Que nós não venha, Senhor, falar de uma forma, Senhor, que não Te agrade, Senhor. Ensina a nós orar como convém, Pai. E que seja feita somente a Tua vontade. Entre em cada lar, em cada coração. Olha pelas pessoas que estão em depressão, ó Pai. Abatidas, cansadas, Senhor. Que já não sabem em que direção tomar. Toma, Senhor, todas essas causas em Suas mãos. E faz conforme o Teu querer, ó Pai. Porque o Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Senhor, Te entregamos este dia em Suas mãos. E o decorrer deste ano, Senhor, que já estamos quase findando o mês de janeiro, Senhor. Então, seja conosco, Pai, todos os dias da nossa vida. Que nós possamos sentir a Tua presença santa. E que nenhum de nós venha esmorecer na fé. Tudo Te pedimos mesmo sem merecimento algum. Mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus, que é bendito e vive e reina por toda a eternidade. Amém.